Queridos, pra você que é taurino, mais uma leitura na tua energia, obrigada pela tua companhia. Uma boa quarta-feira aí pra você. A leitura tá na energia geral de touro, e touro é elemento terra. Se essa leitura não bater com o teu momento, na descrição e na capa do vídeo, você encontra o meu contato. Amém? A gente dá início assim, a mensagem de touro. Vou tirar em três acontecimentos importantes, que vêm na prelegia, dentro das próximas horas. Aqui diz que alguém que cortou contato com você, essa pessoa, se arrependeu. E eu sinto que essa pessoa vai querer voltar aí pra tua vida. Fala também, touro, sobre uma mensagem ou uma ligação que você tá esperando em relação ao financeiro. Eu sinto você bastante ansiosa em relação a isso. Essa mensagem chega aí, dentro das próximas horas. Deus colocará uma boa pessoa no teu caminho pra te auxiliar. Vocês estarão... Vocês estarão recebendo uma grande ajuda. Tá bem? E a gente segue assim com a nossa mensagem de touro, a partir deste momento. Setor financeiro, essa semana, vai exigir muita disciplina. E eu sinto que isso é proveniente de gastos que vieram de maneira inesperada aí na tua semana, né? Aí durante o mês. E eu sinto que essa semana vocês precisarão ter uma disciplina muito grande em relação a isso. Pra não virar ali uma bola de neve. Alguém tem um sentimento escondido? É alguém que convive com você? Eu acredito que essa pessoa possa ser do teu ciclo de amizades. E essa pessoa, ela estará dando indícios que tem um interesse ali por você. Alguém que te magoou, te decepcionou, te feriu, essa pessoa se arrependeu. E essa pessoa estará se portando de uma forma diferente. Eu vejo arrependimento verdadeiro. E essa pessoa tentando se redimir aí diante de você. Pra você que tá esperando assinar um visto pra fazer uma viagem, essa semana eu vejo mudanças em relação a esses documentos. Pra quem tá tentando vender um imóvel, vai haver mudanças significativas na tua vida. Um segredo que foi contado por você a alguém, você contou, você confiou um segredo pra alguém há algum tempo atrás. Alguém que tem muito tempo que você não vê, você estará se reencontrando com essa pessoa. Perdão. Filhos, trarão gastos inesperados durante a semana? Alguém vai mentir pra você? Veja só, eu vou tentar explicar aqui a energia. É mais ou menos assim. Eu chego em você e digo assim, Touro, me empresta tanto porque eu tenho tanto pra receber ou então tem tanto no banco que tá bloqueado ou meu cartão. É tipo, eu digo que eu tenho, mas que eu tô tendo ali uma dificuldade de pegar o meu dinheiro. É mentira. Essa pessoa simplesmente vai te levar na conversa tentando te comover pra emprestar um determinado valor. Porque eu não chego a falar na verdade, né? Essa semana vocês estarão com tendência a ter pesadelos. Vale a pena fazer uma oração antes de deitar. Vocês estarão bastante preocupados com alguém da família. Alguns taurinos estarão usufruindo de bons momentos ao lado de pessoas que são importantes pra você. Pode ter certeza, Touro, que tem alguém ali te stalkeando, querendo saber da tua vida. Eu sinto que é alguém que fez parte da tua vida em um determinado momento. Pode ter certeza disso. Alguém vai te convidar pra distrair, pra esfriar a cabeça. E vocês estarão indo com essa pessoa pra distrair a cabeça e é um programa que vai fazer muito bem pra vocês. Alguém te deu a palavra, mas não vai cumprir, vai simplesmente mudar com a palavra. Essa semana você vai cortar alguns gastos e tem uma certa preocupação aqui. Você também vai interceder, vai orar, vai rezar, vai fazer uma prece por alguém que é importante pra você. Eu sinto que essa pessoa te deixa preocupado e você vai sentir o desejo de interceder por essa pessoa a Deus. Alguém vai te pedir ajuda, mas vai dizer que é pra uma coisa e não é. É pra outra, completamente diferente. Setor financeiro, essa semana vai ser uma semana de movimentação onde as coisas vão melhorar. Houveram perdas no setor financeiro, novas alianças estarão surgindo aí na tua vida. Você também vai perceber que uma figura feminina tentará se aproximar de você nesse período. Filhos, trarão algum tipo de decepção, estarão entristecendo o teu coração. Família, você vai perceber que alguém ali está mentindo pra você. Vai haver preocupação também com uma criança. Eu sinto energia de neto. Não sinto energia de filho, eu sinto energia de neto. Essa criança trazendo algum tipo... Vocês bastante preocupados com essa criança. Alguém fará de tudo pra se aproximar. Não sinto que touro queira essa reaproximação. Teus caminhos estão abertos, as dificuldades que você está enfrentando é necessária. E eu tenho certeza que Deus fará muito por você. Você também fará muito pelas pessoas que você ama. Você vai ajudar algumas pessoas ali que são importantes pra vocês. Há uma compra ou a venda de um imóvel, mas você deve tomar muito cuidado com quem você vai negociar. Eu vejo alguém ali muito esperto, querendo levar mais do que deve. Há uma chance de você voltar a trabalhar no passado, em um lugar que você já trabalhou. Se eu estou financeiro, eu vejo mudanças significativas. Você também terá um relacionamento em segredo, não vai expor. Filhos estarão te trazendo preocupações sobre relacionamentos. É como se teus filhos estivessem se relacionando com alguém que te deixa bastante preocupado. No financeiro, eu vejo o fim de uma fase difícil, o início de uma nova caminhada. Fala também sobre alguém te tratar com indiferença. Você vai mandar mensagem pra essa pessoa, essa pessoa vai te deixar no vácuo, não vai responder as mensagens. Enfim, você vai aconselhar teus filhos, embora eles terão um pouco de dificuldade de ouvir. Setor financeiro, eu vejo a busca por mudanças, por equilíbrio e por estabilidade. Aqui diz também que alguém vai fazer a cabeça, ou tentar pelo menos fazer a cabeça de um filho teu contra você, touro. Alguém vai querer jogar o teu filho contra você. Você vai perder a confiança em algumas pessoas da família e isso vai fazer com que você se afaste. Vejo uma viagem inesperada. E você também se sentindo mais leve, liberando perdão sobre a vida de algumas pessoas. Um novo ciclo se inicia de muita estabilidade, onde novos contratos serão assinados. Touro, vivendo uma fase de conhecimento, onde tu vai aprender coisas novas. E uma fase nova se inicia na tua vida. Amém? E eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe.